O assunto que você vai conhecer agora é o primeiro Parcão do DF. Esse pessoal aí já estava entediado, roendo os ossos dentro de casa. Até que eles conheceram um parque bom pra cachorro. Fica essa energia acumulada, acaba que ela destrói alguns móveis. O Parcão tem 600 metros quadrados, custou 110 mil reais ao GDF. Fica na Q2 do Lago Norte. Está recebendo os últimos retoques. A inauguração vai ser nesse domingo. A ideia é trazer as pessoas, trazer a família, que ela possa vir também com o seu animal de estimação. Fazer um uso, não é de um espaço público, um uso adequado desse espaço pra poder se divertir. Aqui no Parcão os animais ficam livres. Não tem nada dessa história de coleira, focinheira, tem isso não. Por isso, do lado de lá, do cercado, ficam os animais maiores. Tem aí um Boterrier, um Rottweiler. E do lado de cá, onde eu preferi ficar não por acaso, estão os animais menores. Como está ali a Frozen, passeando tranquilo. O importante é manter a boa convivência. Por isso, a Bela, que estava agitada no cio, hoje esperou do lado de fora. Aqui o dono nunca pode deixar o animal sozinho e tem que respeitar algumas regras. É só lembrar, por exemplo, a primeira vez que a gente leva o nosso filho pra escola. Então, se é uma pessoa de menino tímido, que não conhece muitas crianças ainda, a gente vai acompanhar, vai dar um cuidado, vai levar pela mão. Com cachorro é muito parecido, né? Nada mais que bom senso. Esse é o primeiro espaço do DF dedicado exclusivamente pra cachorro. A administração do Lago Norte calcula que só aqui são 25 mil cães. Eles adoram ir pra rua, né? E agora já tem um lugar pra ficar solto. Ao lado do parcão, está sendo construída uma praça com quadra poliesportiva. A promessa é que tudo fique pronto até o fim do ano. Enquanto isso, humanos são até bem-vindos. Mas quem manda no pedaço é a cachorrada. Tá brincando aí, já. Tá tanto feliz. Ponte JK ao vivo.